No mercado desde 2011, a Dacor é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com uma equipa experiente em trabalho temporário, prestando também serviços de recrutamento e seleção e de consultoria em recursos humanos. Com agências em Portugal e em França, a Dacor tem agora também uma nova agência, na Avenida dos Descobrimentos, em Vila Nova de Famalicão. Saudade foi aquilo que Neno deixou quando desapareceu repentinamente a 10 de junho, mas também um legado que cinco meses depois foi celebrado pela família e pelos amigos, que recordaram o homem e o exemplo de como se deve estar no desporto e na vida. Num dia totalmente dedicado a recordar o antigo guarda-redes de futebol, Vários antigos jogadores associaram-se à homenagem que aconteceu em Santo Tirso, cidade pela qual Neno nutria amizade, com a presença do secretário de Estado do Desporto. Com o Neno, nada rigorosamente, nada do que se possa dizer relativamente à sua bondade, à forma solidária, à forma simpática, à forma envolvente com que efetivamente se entregava às pessoas, que se entregava aos projetos, não é manifestamente exagero nenhum, porque o Neno era de facto uma daquelas pessoas especiais. Pronto, como nós sabemos, de vez em quando nascem pessoas assim. O Neno era de facto uma pessoa extraordinária, uma pessoa que, como eu tive a oportunidade de dizer, não encheria de amigos este grandioso edifício da Câmara Municipal de Santo Tirso. Aliás, esta praça não caberiam os amigos do Neno, porque o Neno basicamente colecionou amigos durante o pouco tempo, é verdade, que andou entre nós, devia imersia, ter andado muito bem. O município de Santo Tirso sentiu que tinha essa obrigação, tinha esse dever de homenagear o Neno. Pessoas que primam por esta universalidade, por esta forma de estar na vida profissional, de estar no desporto, de estar socialmente, sempre a apoiar instituições de solidariedade. Foi aqui falado no ASAS. Poderia falar no CAID, onde também tive o prazer, enquanto Presidente da CAID, de privar com ele, de caminhar com ele, inclusive numa caminhada em São Salvador do Campo, que me recorda bem, na qual nem sequer foi preciso aviso prévio. Ele apenas, porque era amigo da CAID, porque era amigo da instituição, recorda-me perfeitamente de aparecer na caminhada sem eu contar. Este era o Neno, era o homem genuíno, o homem sincero, o homem que estava sempre com uma palavra amiga, sempre com um sorriso nos lábios. A noite foi marcada pela recordação do que foi Neno nos vários palcos da vida, numa demonstração inequívoca de que o espírito do ex-jogador está bem vivo e presente no coração dos muitos a quem tocou. Foi uma festa linda. Acho que se o Neno tem um lugar especial, esse lugar ele está vendo. Ele viu essa festa maravilhosa. Os meninos todos que ele lhe deu, todos pequenos, eu conheci João Pinto, miúdo, 17, 18 anos, Paulo Madeira, todos eles vieram. Enfim, eu estou realmente sem palavras, porque estou muito emocionada. Só faltava a minha filha aqui. O Neno sempre abraçou qualquer tipo de causa que fosse necessário e precisa. Ele estava sempre pronto. Jamais dizia não para ninguém. Eu nunca vi, em 32 anos de casada, nunca vi o Neno dizer não. Muitas vezes dormia duas, três horas, mas estava lá com compromisso. Às vezes fazia três compromissos no mesmo dia, em duas horas. Enfim, isso é sempre um orgulho para mim e para a minha filha, ter tido o privilégio de conviver e de ser casada com ele. A homenagem incluiu também o primeiro torneio internacional de futebol de Santo Tirso, que juntou quatro equipas compostas por antigas glórias do futebol português e de Cabo Verde, país onde nasceu Neno há 59 anos.